Bom, gente, só pra atualizar vocês da saga, a gente tá indo pra Fernandópolis. Aí eu falei, ai, Lucas, a gente pode ir lá na sala VIP, que é uma garagem, pra gente pegar o ônibus mais rápido. Chegando aqui o ônibus, já não me foi pra rodoviária, e o ônibus sai 10h10. Moço, a gente tem que correr com outro tempo, por favor. Nossa, a gente tem que pegar esse ônibus, Rafael. Detalho, a gente tem que chegar até a rodoviária, a gente tá no carro pra rodoviária, a gente tem que correr dentro da rodoviária pra achar o ônibus. Ah, entendi, né, rapidinho. Daqui da R$8, não tem que chegar lá. Ah, tá chegando? Ai, meu Deus, obrigado. É a rodoviária aqui da Barra Funda? Ah, né? Ai, amém, tem o hashtag gratidão. É. Eu morri nessa parte. A gente foi perguntar pro moço dos ônibus. A gente podia dar carona. Aí ele falou assim, não, entra aí, a gente dava carona até a rodoviária. Eu sabia, Rafael, que você não sabia de nada. Amiga, eu sempre faço isso aqui hoje, eu não sei o que aconteceu. É, mas a gente já chegava. Corre! Corre! Espeta galho! Anda, Lucas! Não, até o Lucas tirar o pé do chão, nasceu dente em galinha. Elas vão pra Fernandópolis. Ele achou que ia de avião. Mas, na verdade, nós vai mesmo é de busão. Vai de busão pra você não perder. Eu amo o que o Lucas falou assim pra mim. Amiga, que horas que saiu o voo? Eu falei, que voo? Que nós vai de ônibus. Acho que vai dar tempo. Bom, deu tempo. Elas já embarcaram. Tô fazendo muito mal, tá, Rafael? Lucas, eu tô suando mais que tampa de marmita. Eu só tomei. Eu quero um hot dog. Cadê? Você vai comer? Tá lá embaixo. Eu não peguei. Quer que eu pego? Ah, não, Rafael. Pega lá pra mim. Agora vocês acham que o Lucas suou ou não? Nossa, olha isso aqui. Para! Amor, aqui é chiquérrimo ônibus. Ó, tem cortina. Deita. Deita aí, deita. Como que deita? Puxa as alavanca, ó. Ó. Nossa, é igual ao avião. É, amor, é chique. Tá achando o quê? Respeita a Fernandópolis. É, gente. Amor, é chique. Ai, não quer conversar, fecha a cortina. Corre, corre, corre numa funda. Achou que ia de avião, mas não está na barra funda. Quanta hora você acha que vai pra Fernandópolis? Uma cinco, quatro. Errou, é oito. Mas ele vai fazer pausa, né? O que leva nós comer? De vinte minutos no grau. Vai, nós vai. Você paga a coxinha hoje. O que aconteceu? As tomadas não estão funcionando. Amiga, eu estou com um por cento. Tem que avisar o motorista. Pra você bater e falar, motor! Tem que bater lá embaixo? Ah, tem que bater? Tem uma porta. Pra avisar pra ele ligar a energia. É, ligar a energia. Deixa eu ir lá e colocar até sem noção. Fala assim, ai, moço, liga a tomada! É legal, né? É legal, né? Você quer ver da Pito? Eu acho que deve. Mas acho que ele não está ouvindo a gente. Deixa eu ver aqui. Motorista. Tem que arrancar do cancho, né? Eu não sei do que é assim. Ele ligou? Ele ligou, mas também lá no último banco que foi pra carregar. Onde está? Vocês pediram pra ver o banheiro, e o Lucas cai no banheiro. Ó, é chique! Alguém deixou um mimo. Alguém deixou. Entra ali. Deixa eu mostrar. Vamos chegar no grau. Vamos comer tanta coxinha. Amigo, você acha que você gosta de uma coxinha aqui? Você vai comer muita? É 100 reais de uma coxinha, tá? Nossa, exagero, Rafael. Não, mas é 50. Como você quer uma coisa aqui e abre aí? Eu não sei também, mas abre. Álvaro, você falou tipo assim, eu não vou viajar com vocês. Aí você não veio e tá aqui? Aí você curando com essa cara de bunda pra gente, Álvaro? Ah, mentira. Mentira que você sabe fazer estrogonofe. Que doida. Elas tão bem basiquinhas pra muita viagem até Fernandó. Nossa, eu peguei quatro pão. Você viu que tem misto? É, vou lá pegar. Você quer? Não, tudo de boa, obrigado. Pegar pra você. E aí, é bom você que é sommelier de salgados? É muito bom, mas não vale pelo preço não. Menino, isso aqui tá descendo rasgando seco. Mas por quê? O que não tá te agradando, por exemplo, nesse lanche? Muito abaixo, um pouco o recheio. O que você acha que é uma dica pro Grau, pro consumidor? É, por mais frango dentro dos negócios. Entendeu? Mais recheio, mais recheio. Tá, entendi. Vou deixar aqui anotado pra eles vão ver, tá? Você sabe que tem uma lenda? Que tipo, os funcionários que trabalham aqui no Grau eram pessoas que pararam pra ir pra cidade. Eles comeram aqui, não conseguiram pagar a conta. Eles nunca mais conseguiram sair. Então tipo, tudo é fantasma. É uma lenda urbana. Você nunca ouviu a lenda do Grau? Não. Rafael, você é mentano. Tô falando sério? Amiga, o espírito do Grau. Hora de pagar, deu 60 reais. Choque, viu, querida? Ê, Fernando Óboli! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É uma data liberando de um vagão. Ai, ai, ai. Gente, você que coloca essa lô? Ai, que linda que é assaltado. Achei que era de rua de... Amigo, você achou que o quê? Nossa, que cheiro de churrasco esse horário? É, amor, que o pau cagai foi a cedo. Eu não sei. Aonde que tá fazendo churrasco? O pau que ele faz, começa a ser, tá ganhando uma ermita, né? Olha! Que saudade do meu creme. Ai, você tá linda, creminha. Ai, meu creme. Ai, como você tá linda. Aniversário do creminho. Vai fazer quantos anos, Lavinia? Dois. Dois. Isso é cinco, amor. Dois é assim? Assim é três. Assim é cinco, assim é sete, assim é oito. Quantos anos você vai fazer? Ai, você também... Gostou que o goduco veio? Mãe. Oxi! Você não ficou feliz? E você ficou feliz que eu vim? Mãe. Ai, isso também nada te agrada. Você só quer o que você gosta. Você... O bicho tá aqui. Ele tá aqui. Aperta aqui o bicho. Aperta. Não tem bicho. Olha. Aperta. Eita! Tem rato! Você peidou? Lavinia Lucas peidou? Ai, que fedor, Lavinia. Dá um abraço no guduco. Um abraço. Ó, aperta aqui, ó. Eita! Eu tipo, você tá com dentinho de criança tentada. Ih, eu conheço essa arcada dentária. É de criança tentada. Nossa, tia. Essa foi muito tiazinha. Lavinia. Ai, cadê a Lavinia que ela sumiu? Ah, então vamos embora. Elas vão embora? Vamos. Vamos, vem. Cadê a Lavinia? Vai ter uma palha? Vai ter doce? Vai ter brinquedo? Vai. Vai ter pateta? Vai. Vai ter tocação de baile? Vai. Vai ter sargação? Vai. Vai ter loucura? Vai. Vai ter criança? Vai. Vai ter aprecião da uva? Vai. Vai ter loucura? Vai. Vai. Vai ter loucura? Vai. Cadê? Você quer conhecer o irmão do Álvaro? É o João. Vou te mostrar. A mãe entra pra ela ouvir. O limão do limão no lixo. Do lixo. Quer ser amiga dele? Eu fui passada e ele sabe que o meu irmão é o menino. É o João. Quer ser amigo dele? Quer sim, tem que fazer a amizade. Arrula o homem. Cheio de tinta, hein, filha. Você quer ser amiga do João, Lovínia? Por quê, gente? Tem que fazer amizade, menina. Vai ser amiga dele sim, mas ela vai lá pra mostrar aí, ó. Fala pro Lucas de mostrar o João. Eu quero ver o João. Ah, agora você quer ver o João. Não. Você quer ir lá na casa dele? Olha esse aqui, ó. Vou chamar ele então, tá? Não. Não. A gente vai dançar na sua festa, tá? Quem ensinou a fazer isso? Que lindo, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti